Fala galera, beleza? Aqui é o professor Diego Penaforte e hoje nós vamos iniciar as nossas aulas sobre SketchUp Make. Então hoje, para começar, eu vou apresentar a interface básica do programa e alguns itens básicos. Por exemplo, logo quando você abre o SketchUp Make, surge essa janela aqui com essa pessoa parada aqui do centro. O botão para você girar é o botão do meio do mouse, você pode girar a sua área de trabalho, o seu espaço tridimensional. Você vai ver aqui por esse ícone, essa cruz aqui no centro, que representa os eixos X, vermelhinho, Y, o verdinho e o Z. E aqui você consegue visualizar o seu espaço tridimensional, que seria o seu espaço de trabalho. Você vai reparar a primeira coisa, apertando o botão do meio do mouse, o scroll, mas não é para rolar, é apenas para apertar. Você vai ver que a pessoa está sempre olhando para você, ela está sempre, não importa como eu gire aqui, ela está sempre de frente para você. Bom, essa pessoa serve para que você possa ter a medida, o parâmetro de medida de uma pessoa, para que você possa criar objetos, casas, elementos arquitetônicos. Lembrando que o SketchUp Make é um programa prioritariamente para desenho de arquitetura, ou desenho de peças. Você vai ver que essa pessoa serve de padrão de referência, para que você veja a altura de uma pessoa, a altura de um ser humano, e possa construir casas. Por exemplo, a porta de uma casa vai ter que ser do tamanho proporcional de uma pessoa, a janela, a altura da janela, mais ou menos na metade dessa pessoa. E assim você possa construir elementos em escala relacionada ao ser humano. Rolando o botão do meio, eu tenho o zoom, onde eu vou me aproximar ou me afastar da cena. E apertando o shift, o botão do meio eu tenho o pan, que é a mãozinha, onde eu vou poder ir para um lado e para o outro, para cima e para baixo na cena. Essas são as três operações básicas do SketchUp Make, que é o pan, o zoom e o rotate, que são as operações básicas de qualquer aplicação 3D, e são encontradas nessa barra. Essa barra aqui é uma barra de ferramentas, tipo uma barra de acesso rápido, onde você pode encontrar algumas das principais ferramentas. E logo de cara você encontra essas três que eu expliquei, que são o orbit, que é a ferramenta para você girar, orbitar, o pan, que é a mãozinha, e o zoom, que é a ferramenta para você se aproximar ou se afastar. E ainda tem esse outro zoom aqui, que é o zoom extend, que ele centraliza a sua cena. Você pode clicar em determinado objeto, nós ainda não temos nenhum na cena, e ele vai pegar esse objeto e vai dar um zoom, colocando esse objeto, preenchendo a cena inteira. Essa primeira ferramenta aqui é a ferramenta de seleção, onde eu posso selecionar, inclusive, a pessoa aqui do centro, e se eu quiser eu posso deletá-la, simplesmente apertando o botão de delete. Mas eu vou dar um CTRL-Z, desfazer, eu não recomendo que você delete aqui a pessoa que serve de referência no centro. Então, essa barra de ferramentas tem algumas ferramentas para desenho, algumas ferramentas para modelagem, que eu vou explicar, a gente vai ver essas ferramentas no decorrer das próximas aulas. Para hoje, a gente tem aqui o menu File, tem as opções de novo, para um novo arquivo, eu vou cancelar, não vou criar um novo, e as opções de abrir um arquivo que você tenha no seu HD. Vai me abrir a janela, eu posso navegar procurando algum trabalho, tem alguns trabalhos aqui que eu já realizei no SketchUp, e aí ele me abre a cena que eu tenho no meu HD. Tem o Save As Template, que ele vai salvar como se fosse um template, ou seja, ele vai jogar a sua cena, o seu trabalho, para a biblioteca virtual de modelos que ele tem. Tem esse Geolocation e 3D Warehouse, eu vou explicar em aulas futuras. Essas opções são importantes, que são as de importar e exportar. Por quê? Através das ferramentas de importação, eu posso, por exemplo, importar arquivos de outras aplicações 3D, como por exemplo do 3D Max. Logo de cara aqui, vocês vão ver que o SketchUp Make aceita formatos .3ds, que é um arquivo que vem direto, é um arquivo nativo do 3D Max. Então, você pode modelar elementos no 3D Max e importar direto para cá, para o SketchUp Make. Mas ele também aceita uma grande variedade de outros formatos, como o Colada, que também é um formato utilizado em aplicações 3D, o DEM, que é um formato para aplicações de geoprocessamento, dentre outros aqui. Basta você escolher o formato, selecionar o arquivo, se é que você tem algum nesse formato, e clicar em abrir. Vou cancelar, porque eu também tenho a opção de exportar. Então, eu posso exportar, por exemplo, um modelo 3D. E aí, eu vou jogar agora o contrário. Eu vou pegar um arquivo que foi gerado no formato do SketchUp, e eu posso exportar para outros formatos, como, por exemplo, o Colada, que é um formato, como eu já falei, trabalha com outras aplicações 3D. Além disso, eu tenho as opções de impressão, onde eu posso imprimir um frame, imprimir uma imagem do meu trabalho, e aqui os arquivos recentemente abertos. E também o Exit, que é para você sair do programa, para você sair do SketchUp Make. Para encerrar essa aula de hoje, eu gostaria de falar, de vir aqui no Windows, e mostrar uma janela que é muito importante, que é muito auxiliar para você trabalhar, que é o Instructor. Caso o seu programa já não tenha ela aberta, você pode vir aqui em Windows, e abrir a janela Instructor, que é uma janela bacana. Todas as ferramentas que estejam selecionadas, vou selecionar a borracha, ela te dá a dica de como a ferramenta funciona. Ela tem um texto, que vai dizer o que a ferramenta faz, e ela tem uma animação que demonstra o que essa ferramenta vai fazer. Então, qualquer ferramenta, se eu clicar em uma de desenho, ele mostra o que essa ferramenta faz. É um excelente guia, para quem nunca mexeu, ou para quem está em dúvida, ou para quem esqueceu alguma ferramenta, é um excelente guia, para você entender como é que funciona, para você trabalhar com o SketchUp Make. Ele é como se fosse uma ajuda interativa, aqui com você te ensinando, te mostrando como trabalhar com o SketchUp Make. Você pode fechá-lo, se quiser, ou vem aqui em Windows, Instructor, e ele reabre novamente, te dando as dicas, do que essas ferramentas fazem. Bom, por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na próxima aula de SketchUp Make.